o recadinho da mara no recadinho da mala é quando a gente lê junto a palavra de deus e vamos abrir lá no novo testamento primeira corintios procurei mãe cadê minha bíblia é daí você pega a bíblia criada em primeira corintios daí o número grandão é o 6 e o número pequenininho é o 19 primeira corintios 6 19 diz assim ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do espírito santo que habita em vós proveniente de deus e que não sois de vós mesmos é o que a gente está conversando hoje que a gente é casa do espírito santo de deus isso está escrito em primeira corintios 6 19 que importante saber que o espírito santo de deus mora dentro de nós tem alguns algumas traduções que diz que nós somos templo do espírito santo de deus é amiguinho é amiguinha você é muito importante por isso que você precisa se cuidar cuidar da sua privacidade é aprendemos com o hiper hoje né e nós temos que cuidar porque tem coisas que são somente nossas e você é precioso casa do espírito santo de deus nosso programa foi lindo não é verdade aprendemos que meninos e meninas são o que casa do espírito santo de deus jesus me faz casa do espírito santo santo de deus que importante como nós devemos estudar a bíblia para saber dessas verdades espirituais que são maravilhosas você é alguém muito especial e o espírito santo de deus mora dentro de cada um de nós dentro de você que já tem jesus dentro do seu coração e sabe é o espírito santo de deus que te ajuda a fazer a vontade de deus às vezes você tá lá na internet e vem aquela aquele aquele pedido manda uma foto sua ou ou eu já aprendi o espírito santo vai te lembrar eu não devo compartilhar fotos às vezes a gente tá tem que tomar uma decisão difícil e a gente não sabe o que é e a gente o que fazer e a gente olha e o espírito santo de deus traz a resposta dentro do nosso coração e ele pode fazer isso porque ele está dentro de cada um de nós nosso programa foi lindo na verdade é mas a gente vai continuar aprendendo sobre o que jesus faz nós estamos sendo mudados ele está fazendo muita coisa na nossa vida e nós devemos sim deixar ele trabalhar fazer o que ele achar é necessário deus abençoe eu espero você no nosso próximo programa para a gente continuar aprendendo sobre essas lindas verdades tchau fica com deus e aí